ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mulher morre e criança desaparece no Lago do Aleixo depois de canoa virar durante o temporal. Chuva forte alaga casas e igarapés transbordam na capital. Ventania derruba árvores e leva telhados. No Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, corredores e consultório alagam durante a chuva. Leite sobe de preço e impulsiona aumento no valor da cesta básica em agosto. No esporte, crianças de Manaus participam de seletiva para times de base do Santos. E ainda instituições que trabalham na preservação de botos e peixes bois tentam conscientizar ribeirinhos do descarte correto de redes de pesca. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, muito boa noite para você. O forte temporal de ontem à noite fez vítimas aqui na capital. Na colônia Antônio Aleixo, Zona Leste, uma canoa do tipo voadeira virou. Uma mulher de 56 anos morreu e a neta dela, de 8, está desaparecida. Elas voltavam de uma pescaria na hora que a chuva começou. O choro é de desespero. Pai e mãe conseguiram se salvar, mas a filha de 8 anos e a avó caíram no rio. Eu salvei só minha bebezinha, mas não consegui salvar minha outra filha. Como que elas caíram? A minha mãe foi salvar ela. Minha mãe foi salvar ela, não conseguiu. Minha mãe morreu. Foi saber onde está o corpo da minha filha. Ao todo, seis pessoas estavam na canoa do tipo voadeira. Quatro adultos e duas crianças. A família voltava de uma pescaria quando a chuva começou. O corpo da senhora de 56 anos foi encontrado enrolado em uma malhadeira nas proximidades aqui do porto, por volta das 7 horas da manhã, por amigos e familiares que iniciaram as buscas, ainda na noite desta sexta-feira. Ninguém, ninguém, ninguém que a gente ligou, a marítima, falaram que não ia, não ia porque estava escuro. O corpo de bombeiros começou as buscas na manhã deste sábado e agora procura pela criança. Foi muito rápido isso. Quando eu me virei, o rabeto já estava virando já com tudo. Aí a canoa já foi emborcando. Tinha uma caixa de gelo perto lá. Eu joguei o gelo e joguei a caixa para a minha mulher que estava no meio da canoa e ela, essa minha sogra, me perdoe, senhor. Eu joguei a tampa da caixa para frente para ver se ela pegava. Mas eu não vi mais nada. Depois disso, já ia afundar de uma vez. O corpo de bombeiros ainda faz buscas na área pela criança de 8 anos e também tem o apoio da marinha. Um inquérito vai ser aberto para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Os ventos fortes causaram muitos estragos ontem à noite. No Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, uma telha voou. Corredores e um consultório alagaram. Em outras regiões da cidade, árvores caíram. Além disso, o serviço de energia elétrica foi interrompido em algumas áreas. Essa família ainda não dormiu. Foi a noite toda em claro. A forte ventania levou quase todo o telhado da casa. Eu vi aquele estrondo que eu corri para cá. O telhado estava todo no chão aqui. A água alagou tudo. O prejuízo é grande. É de 10 mil para frente. É uma faixa de 10 mil. O temporal causou estragos em quase todas as zonas de Manaus. A enxurrada foi forte em algumas regiões e garapés transbordaram. Aqui, os ventos fortes causaram um curto circuito. Liga para o bombeiro e eles dizem que a viatura estava vindo e nada. Foram pelo menos 30 minutos de chuva. A forte ventania também prejudicou o fornecimento de energia elétrica. Vários bairros de Manaus ficaram no escuro. E logo a energia faltou e demorou mais de duas horas para retornar a energia. Na Compensa, Zona Oeste, esse semáforo caiu. Hoje pela manhã, equipes da Concessionária de Energia e do Manaus Trans trabalhavam no local. Ainda na Avenida Brasil, uma árvore caiu. Bem cedo, ela foi cortada para não atrapalhar o trânsito. Pâmela não teve a mesma sorte. A árvore que caiu em cima do carro dela ainda estava por aqui, hoje pela manhã. Os bombeiros falaram que eles só dão preferência para quando há vítimas ou fiação. E como não tem, eles mandaram até contratar alguém particular para mandar tirar a árvore do que está em cima do meu carro. Foi no Alvorada, zona centro-oeste da capital. E por pouco, não atingiu a casa dela. Já no Dom Pedro, na mesma região da cidade, essa castanholeira partiu ao meio. E os estragos não pararam por aí. No Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, corredores alagaram. E até um consultório. Os ventos teriam levado uma telha, segundo a Secretaria de Saúde. O telhado passou por reforma recentemente. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que nenhum paciente foi prejudicado e que já fez reparos. Já sobre a falta de energia elétrica em algumas regiões aqui da capital, a Eletrobras informou que foram registradas descargas elétricas nos transformadores, mas que as equipes já conseguiram resolver o problema. Ainda nesta edição, o leite sobe de preço e faz aumentar o valor da cesta básica aqui em Manaus. E ainda no futebol, crianças participam de seletiva na capital para jogar na base do Santos. A gente volta já já. A gente volta já.